Vigilância divulga orientações para renovar o alvará sanitário. A Vigilância em Saúde de Gramado informa que os trabalhos de vigilância do trabalhador vão se intensificar no ano de 2023. Por isso, os atestados de saúde ocupacional de todos os colaboradores das empresas deverão ser protocolizados pelo empregador junto ao Centro Municipal de Saúde, na rua Ernesto Volk, número 300. As carteiras de vacinas que foram solicitadas por vários anos estão sendo substituídas pelo atestado de vacinação. Esse documento será exigido em definitivo para o alvará inicial e para a renovação a partir de janeiro de 2023 e deve ser solicitado nas salas de vacina do município.